Vamos embora, vamos embora! Aí está! Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês não imaginam o ansioso que eu fico por fazer um vídeo para vocês. Lembra-te uma coisa, grande parte dos unboxings que são feitos aqui, eu não os abro antes, ou seja, abro-os aqui. Por isso, diz-me só qual é a criança que não gosta de abrir queixotas. Ainda por cima às vezes são surpresa, porque empresas enviam-me e eu às vezes nem sei o que é que lá está. Mas hoje eu sei! Super clean! Isto é uma gosma. Abrir isto, ok. Vamos ver, vamos ver. Segundo eles, dizem que dá para limpar, tirar os germes. Ui, ui. Ui, como é que isto sai? Ainda, anda! Tem mais? Ui, tem mais! Ui, tem mais! Cheira a... Cheira a acalipto de limão! Pessoal, vocês não comecem a comer isto! Olha para aqui que eu vou-te hipnotizar! Desclempar os germes! Isto é muito, muito! Isto é mesmo estranho! Pá, cheira mesmo a acalipto de limão! Eu já cheguei a ver, por exemplo, que no Brasil chamam a isto Amoeba. Eu vou-vos pedir só uma coisa. Porquê que isto tem o nome de Amoeba? O que é que... Deriva de quê? Vai, expliquem-me aí nos comentários. Vamos limpar aqui este menino cá para ali. Ok? Precisa de aqui qualquer coisa. Um bocado de pão. É isso, um bocado de pão. Vou buscar, vou buscar. Pão seco. Porquê? Porque senão vão aparecer já aí aqueles fulanos que vão dizer Não, estás a estragar pão, está muita gente... Eu respeito toda a gente, pessoal, mas... Por favor, tenham piedade. Assim. Mais assim. Ok. Digamos que isto foi uma noite muito bem passada, muitas horas em frente ao computador e ficou este resultado. Não é, possivelmente, o melhor exemplo, mas... Ok. É. Está feliz? É assim. Tirou as migalhas. Certo. Fica um bocadinho com cheiro a calipo de limão, mas... Tirou. Ok. Tirou. Isto até é giro. O que é que diz mais aqui? Espera aí. Absorvente. Depois diz para voltar a colocar nesta saca. Por isso é que isto traz... Este fez... ZUC! Tem aqui outros exemplos. Limpar um telefone. Um aspirador. Parece que é um aspirador. Isto talvez é um modem. E aqui temos o teclado. Por isso é que eu fui buscar aí daí o teclado. Pessoal, isto realmente limpa. Eu vou-vos dizer que isto é muito estranho. Quer dizer, limpa. Não é bem limpa. Não é bem limpa. Isto é mais... Agarra. Ele parece que deixa aqui assim uma coisa assim um bocadinho baça. Mas é... É ele estar frio. Porque passado uns segundos desaparece e fica tal e qual como estava. Como vocês podem ver isto é um preto brilhante. E ficou bem. Bem, tu que estás aí desse lado não te esqueças. Deixem nos comentários porque é que isto é conhecido por Amoeba no Brasil. Acredito também que muitos portugueses também saibam. Mas eu sinceramente não sei. Eu estava de saber. Fixo. Sem dúvida nenhuma. É. É mesmo. Calipo de limão. Mas este é melhor não... Ia dizer Lambert. Se calhar vocês depois já vão começar a brincar com isso. Bem, 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 bem. E foi assim mais um vídeo. Espero que tenhas gostado aí desse lado. Já sabes. Quero-te ver animado. Quero-te ver bem disposto. E de saúde. Claro. É importante. Se não tiver saúde não vais ter tudo o resto. Não te esqueças do gosto também. E a subscrição. Também é importante. Bora. Vamos fazer uma família maior. Família maior. Sim. Uma família maior. E como eu costumo dizer nos meus vídeos. Quer dizer, no final, não é? FUI! É. Não. É. 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 E aí E aí